Depois da época, né? Depois da época, né? Vai lá, Paulinho. Vai lá, Bárbara. E aí, Gabi? Eu te posso, ó. Eu te posso, né? Eu te posso, né? Eu te posso, né? Eu te posso, né? A chacha não é água, não. A chacha já vem no alto, não fique. Eu te posso, né? A chacha já vem no ritoral. Você é o Mar, Causa já vem no ritoral. Eu te posso, né? Que a chacha já vem no alto, não fique. E aí você pode, né? Eu te posso, né? Eu kel зак, né? Eu te posso, né? Eu te posso, né? Eu te posso, né? Aplausos 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 Já vacinou muitas vacas hoje? Estou vacinando, estou vacinando Contra a febre e aftosa Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?